Tem uma Vanuza, nego. Cover da Vanuza. Aham. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Esquece de trocar, nego. Estrogue. Vou de estrogue, vou de estrogue. Não esquece da LG, nego. É o rolê do mapa. Tá. O que começa a acabar. 2, 1, lutem. Pega a Mega tu. Pega essa grinha aqui em cima tu. Estou aqui contigo. Pega a LG aí. Estou bizuado. Estou bizuado também. Estou bizuado. Morri. Estou bizuado. Os dois estão Mega LG. Peguei Heavy, peguei Heavy. Pega essa grinha aí. Pegaram já. Pega, pega, mata, mata. Boa. Pega essa Rocket e Mega. Não. Não, LG, desculpa. Os dois estão aqui, bonus. Beleza. Meados dos dois, tá? Meados dos dois no Mega. O Ranger também tomou diretão. Boa. Estou indo no LG, domina o LG de novo. Tem uma em cima, Rob. Menos de 75, Ranger. Outro aqui também. Tem uma senha. Peguei, peguei. Tem uma em cima. Tem uma em cima. Tem uma em cima. Vai Mega, vai Mega. Põe no Heavy. Puta que pariu. Perdi o Quadra. Mega, Mega. Tomou 100. Tomou, tomou, morreu lá. Não pode pegar? Pega tu, pega tu. Tô lutando. Lumiado, gritou, gritou, gritou. Strogui. Morri. Peguei, peguei, peguei. Tem um preso Mega, tem um preso Mega. Peguei. Heavy do C7. Tá. É Mega agora. Morri, ele vai pegar Mega. 42 Mega. 37, 42. Tô Rocket. Menos 50 Strogui na plataforma. Os dois tão aqui. Morri, velho. Heavy é primeiro, tô aqui já, tá? Baixa corrente tá zoado. Tá. Vamos jogar Mega depois da Heavy aqui. Tô indo. Vou morrer. Vou morrer. Não consigo gerdar. Beleza. Tá. Pega LG. Pega as bobas aqui, ó. Tem um preso House aqui, que é corredor da shotgun. Pá os dois, né? É os dois, é os dois, é os dois. Um morreu. Moçou pro Mega, eu acho. Tem um tá Banana. Banana. Não, é Heavy agora. 37. Errei. Tá um Heavy deles. Vou pegar Mega e tal. Menos 100 no range, os dois tão aí. Não consigo te ajudar. Matei. Peguei. Vou pegar e volto. Tô a capa da gaita. Não, não. Tô de boa, na real. Peguei, peguei. Essa é a Heavy primeiro. Mais um aí. Meu Deus, velho. Boa, boa, boa. É Mega agora. Vou ficar Mega. Pegaram Mega os dois. Mega 16. Miado esse Ranger aí. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Rock tem um, eu acho. Bonus Ranger sem Orb. Tô tentando ficar vivo só, velho. Morri, morri. O Ranger tá com um de vida, velho. Tá, eu vou me jogar Heavy. Já tô aqui, na realidade. Peguei Mega 43. Peguei Heavy. Mega é agora. Peguei 47. Tô fudido aqui. Do dois aqui, miado na Neo Gun. Ranger tomou 90. Vou morrer aqui, dois. Tô contigo, tô contigo. 42 é Heavy, tá? Tá. Tô aqui já esperando. Tem um comigo? Tô. Tá, mostrei. Tá vindo aqui o outro. Ah, não acredito, velho. Roubou. Tô Rock? Era Mega agora. Tô aqui, vou morrer. Pegou ou não? Tá bom. Acho que ele pegou. Tá. Mó 100 é o Strog. Miado Strog. Ranger na Rocket também. Vamos já, fudido. Tá bom. Eu vazei. Eu vazei. Os dois aqui. Tô indo Heavy. Heavy agora. Peguei Heavy. Heavy 43. Morri. Tomei direto. Que bosta. Tô uma merda. Você pede vai ser foda brigar. É. É o Ranger miado. Tá sozinho com os dois. Não consigo fazer nada. Tá. Vai esperar, vai esperar. Quase que eu mato ele na faca. Esse filha da puta. Tá miado, ele gritou, tá? 43 essa Heavy. Nesse dry build. Nossa, que cagão, velho. 15. 15 Heavy. Tô indo Lower Green. Agora eu vou só evitar. Tá, tô esperando dar final respawn. Tem um Elhawk. Tá. Acabou o SPA. Acabou o SPA. Abaixo de mim tem um. Desafoto. Miado os dois, tá? Poseconhe。 O farão me isso ali. O professionista semester. De gana heavy agora. Superô. O approfando ó. Tô correndo. Não consigo te ajudar. Consiga ali address pro Нуm1. Mega 57. Heavy 45. 57. Mega. Heavy 45. Isso. Tenta segurar, garantir essa heavy aí, velho. 17 heavy. Boa, boa. Mega agora, hein? Boa. Tem um Rocket que eu vi. Os dois Rocket, a vez eu morro. Não esquece que é heavy primeiro, agora, 17. Pega, tu pega. Vou tentar matar esse Strogg. Strogg meia daço no Mega, ele vai esperar o Mega por 5 segundos, ele tá fudido. Boa. Acho que é nosso essa porra. É nosso. Caralho. Heavy primeiro. Tô sentado aqui esperando. Obrigado no LG. Mais um comigo, LG. Tá. Não esquece, não esquece da heavy que é agora no 58. Perfeito, é heavy. Mega, mega, desculpa. Porra, velho. Tô... Tô todo vinhado. Tô um monte de Strogg. Boa, boa. Tá, é heavy agora, tá? Agora sim é heavy. Porra, velho. Dislexia fudida, os dois tão aqui. É deles. 50, 50 heavy. Mega agora perto do 30. Boa. Tonei o lugar. Peguei o Mega. Muito strike, muito strike. Muito strike, strike. Tô tentando focar ele. Tô preso aqui no Mega. Heavy agora, tô correndo lá. Ver se eu consigo fazer alguma coisa. Roubei, roubei, roubei. Em cima, um rocket. Meadaço Strogg. Boa. Tropei no Mega. Mega agora. Tu pega, é teu? É teu? Tô com 100, Strogg aí. Tô com 100. Ah, os caras pegaram o Mega. 35. Meado todo mundo. Os dois tão na LG esse pá. Mais um LG, preso LG. Mais um frag, mais um frag. Pega ele, pega ele, pega ele. Muito strike. Boa, boa. Caralho. Ô, comunicação... Meme pra caralho. Só quando tu falou que tem certeza que é Heavy que eu me toquei que eu tinha falado merda, véi. Porra. Foi bom, foi bom. Caralho. 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 Isso, sobre isso. Nego, o Deep Embrace vai ter que ser o... Vai ter que ser o combinho, o Ranger e... Death Knight. O Ranger, a toque o Death Knight? Tu que sabe, tu é melhor que o que, nego? Eu só completo. Ah, eu uso o fogo então, nego. Oi? Eu uso o Death Knight então. Mas tu que sabe, tu que sabe. Se preferir Ranger, é nice. Só se jogar lá e jogar ult no meio do... Ah, então beleza. Estou perguntando de ti na live. William KS, esse Keeper por acaso é aquele que jogava na Black Dragons. Calma, calma, vamos por vez. O que? O que? Espera. Ué. Bom, mudeu, vamos. Vamos, Grêmio. Tudo diz, nego. É. Tá aí, agora. Eu acho que eu vou puxar uma Athena. Tô chamando aqui o Ranger ou o Death Knight? Acho que Ranger, né, véi. Keeperzinho por Reground. O que? Tu diz lendo as regras do campeonato como ninguém... Porra, nego. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem o Wi-Fi. F-Mapa. 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 Tô pensando aqui, né, o que que eu vou Acho que um rangezinho Vai ser bom pra estourar esse Power Wipe aí, ou até uma sentry, né Uma sentryzinha, né, de frente pra que ele Respaw da rei, tá ligado O nego já nasce lá sendo arregaçado Não sei Quebra muito fácil de baixo, né, sei lá É, acho que de longe quebra fácil, é verdade É verdade Tu viu a figurinha que o Pings mandou Bombinhas de janeiro de 2024 Não vi ainda Tá, não tem Anark nem Galena Tu vai de range? Não, eu vou de... Eu vou ter que pegar uma Atena aí pra dominar esse high ground Hmm Subiu com o Death Knight também, sei lá O Death Knight também é bom naquele foguinho ali do Power Up O jogo vai com o Mega também, é heavy G1 Vi tá só lag, porque ele consegue subir fácil na real aqui e sai Trita A Pequena começa em 3, 2, 1 Eu sou o Heavy. Já estou o Heavy. O Sour Lag levou algum tiro ou não? Não fiz nada nela. Puxou em cima de tudo aí? Levou, levou dano. Vou morrer. Dei um Heavy no Ranger. Ele está spamando aqui a janela. Lá vem o Sour Lag. Por cima? É, por cima. Ele já está lá. Ganhou, ganhou. Ganhou o Heavy. Vou tentar pegar Mega. Peguei. Mas estou miado. Estou só a capa da Gaita. Outra Rei, Sour Lag. Está miado, hein? Ela foi TP em cima. Muito fraca. Vou caçar ela então. Não. Não sei onde ela foi não, velho. Peguei. Ranger sem Orb. Sem Orb para esse quad. É Heavy primeiro, hein? Vou te ajudar aí. De longe. Passei minha ult. Vou me jogar no Mega lá. Pegaram por 40? Pegaram, pegaram. Miada. Ranger está vindo TP. Não, Ranger por baixo. Estou miado, nego. É tu, é tu, é tu. Estou com o Rock só, velho. Estou por cima? É, eu morri. Está fraca, Sour Lag. Peguei Quad, peguei Quad. É nóis, caralho. Toma! Tem uma gringa inteira. Estou procurando. Eles estão só dando delay e respawn. Como que eu morri aqui, velho? Tá. Um nasceu shotgun aqui. Peguei. É Heavy primeiro, tá? Tá, estou aqui contigo. Vou pegar. Eles vão pegar a Mega agora. Rei no seu lag. Uma Rei no Ranger. Caralho. Estou sem munição de Rei. Estou só a capa da gaita também. Deu Rei nela ou não? Não. Dois ali. É 12 esse Heavy, hein? Quer dizer, 42 esse Heavy. Estou aqui. Tem cima de tu. Não precisa dar uma merda. Peguei. Está miada, Sour Lag. Heavy 13. Tem um Rei de novo. Muito miada, Sour Lag, velho. Muito miada, Sour Lag lá na Rei, ó. Só estourar ela. Um machine gun e esse caralho. Não pode me ajudar agora. Boa, cacete. Domina essa Rei aqui, velho. Domina essa Rei aqui. Tem um aqui já. Machine Gun. Vamos jogar Mega. Vamos jogar Mega. Peguei Mega. Ah, é LG agora. Tô aqui já. Tô aqui já. What up, né? Ela tá miada. Ela levou... Ela levou uns 90 aí. Vou tentar te ajudar. Deu Rei no Ranger. Vou pegar Heavy. Heavy 13. Mega agora no 48. Ela tá miada, se ela morre. Não, não, não. Tá safe. Lá vem ela. Ela tá sem Rei, tá? Acabou o SPA. 13 esse Mega aí. Morri. 13 Mega não. Heavy, Heavy, Heavy. Mega agora. Já tô posicionando. Tem um por cima aí. 51 Mega. Tentar te ajudar aí. Tomou, né? Tomou. Tomou, né? Tem uma Green Armor aqui. Tomou, né? Tomou, né? Tomou. Tomou, né? Tomou. Tomou, né? Tomou. 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 3 6 7 8 8 9 10 10 Boa! Vamo, vamo! Mega tá lá. Pega em Mega! Tô com... Tô no Mega com a sua lag os dois aqui, Rocket. Eu garanto essa Heavy aqui pra nós. 18 Heavy. Acho que eles estão no Tribal. Vou puxar. Meada os dois no Mega. Boa, boa, boa. Mega aí agora. Vou pegar. 36 Mega. 15 Heavy. Vamo jogar lá, hein? Tá, vou pro cima, então vai pro cima. Tô aqui. Se o lag morre... Tem essa Rei aqui, se quiser. Uma Rei, seu lag aqui. Heavy 36. Tá, Heavy ou Mega? Mega. Mega, porra! Caralho, tô louco. Peguei um. Vou pegar Mega então. Ranger morre na Rei. Tá, é Heavy agora o SPA. Pegaram? Heavy no 19. Tem uma Rei. Tem uma Rei nela. Boa. Ranger tomou 100. Mais uma aí, mais uma aí. Beleza. Ela tomou direct a... Surlag aqui. Ranger com o amigo fraco pra aqui na Rei. Nossa, acabou. Heavy agora, tá? Certeza que é Heavy agora? É. Peguei. Tentando ficar vivo aqui um pouco. Só tem um Ranger lá em cima do Power Up. É Power Up agora. 7 e 30. Tô jogando um louco lá. Direct no Solag. Beleza, beleza. Vou pegar Mega. Mega deles, oito. 16 essa Heavy aqui. Tá pegando fogo ali em cima de você. É. Mega Rei. Gritou. Tentar te ajudar. Já foi. Tá saindo da Machine. Mega agora no oito. Uma Rei. Tem ainda. O Ranger vai lá agora. Uma Rei nela. Ranger sem Ob em cima. Heavy agora. É agora. Morre na Heavy se precisar. Tá. 52. 42 Mega. Calma. Seu lag morre. Calma. É Mega agora, hein. É Mega agora. Miado esse aí. Tem mais um, tem mais um. Relaxa. Tô jogando pra dar pra Heavy. Tem que ter dois. Boa, boa, boa. Sem, sem... Pega essas... Vamos dar D9 nessas Time Shards aqui, velho. Pro Ranger não tem Orb pro Quad. Pera aí. Já peguei todas as... Talvez ele não vai... Ele não tenha. Vamos ver. Mega agora. Vou pegar Mega. Peguei Mega. Tô voltando Heavy. Que Heavy agora? Tem uma Heavy antes do Quad. Tem um Heavy Machine Gun. Tá. Vou morrer Spark. Bosta. Eu morrei. Eles saíram. Eles tão fora de posição. Eles tão fora de posição. Tem um vindo sangue. Tem um vindo sangue. Tá fraco. O Ranger tá fraco, tá? Agora atrasa. Agora atrasa. Agora atrasa. Agora tem que atrasar quando morrer. Agora tem que atrasar quando morrer. O moleque tá me seguindo. 14 Mega. Ranger sem Orb de novo. Vai subir aí. A gente precisa só de 3. Vai acabar. Vai acabar. Ela tá aí. Ela tá aí. Contigo. Tá em cima o Ranger. Sai em cima o Ranger. Boa. Tô na merda. Tô na merda também. Tô só segurando essa Heavy aqui. Não sei que horas que é. Dei Rayo nela. Eles tem Rayo? Só tem Rayo? Acho que só... Só lag. Peguei Heavy 3. Tô na merda ainda. Tá. Cara, eu fui deixar totinho então essa porra. Fora que a gente não tem LG. Ah, mas de Rayo, mas de Rayo. Calma. Vamos, vamos. Tô morrendo essa lag. Uma Rayo Ranger. Tô na merda agora. Fodeu. Tem Rayo nela aí. Calma, calma. Beleza. Vai morrer, né? Vai matar. Tá, boa. Dei Rayo, dei Rayo nela. Tem um em cima também, em cima de mim no Mega. Sai, sai, sai. Tu mirando nos dois. Sai, sai, sai. Boa, boa. Pega Heavy tu. Pega Heavy. Pega essa bubble aqui, velho. Ah, caralho. Como que isso acontece? Fire up agora? Sim. Morri. Tem um vindo sangue. Os dois já tão lá. Os dois já tão lá. Puta merda. O inimigo tem a proteção. O inimigo tem a proteção. Nossa, eu me matei, velho. Me matei e você pegou o frog junto. Não, relaxa, velho. Relaxa. Esse mapinha. O que que é agora? Fala, Mad Trax. Chegarei a Okin. Sim. Tem um rio aqui, okin. Sim. Mas a gente ta aqui por isso, eu to pelos cinco mapas, tanto no 2 x 2 quanto no Duel, os Argentinos também são brabo mano. Cara, sempre cumprido o PowerApp com 10 e 30, velho. Essa aqui é 11 e 30, essa porra. Pois é, é sempre tipo o número ímpar. A casa dos minutos, né? Isso, foi bom, né? Massa, entendeu? Tá pronto aí? Tô, eles vão, eles vão Strog e Ranger de novo. Se pá, vamo pensando. Gosto de jogar do que aqui? Ah, vou manter o que a gente vai usar, não é? Ranger mesmo? Você Ranger então. Strog? Pode ser. O Undo também, se precisar. Ah! Ah! O Undo também, se precisar. O Undo também, se precisar. Quer puxar o Ranger? Pode ser. Outro cage Ranger. Pode ir, pode ir. Vou de Strog. Tô heavy. Tô heavy. Tô heavy, heavy 32. Um... Vou te ajudar ai com esse cara. Um de vida, um de vida. Muito miado o Ranger. Tu e ele ai, um x1. Se ganhar essa luta pega a Heavy que eu to Mega. Tá muito fraco ele, velho. Vai Heavy então, perdemos o Mega. Tem um shotgun e outro LG. Ele é Heavy. Eu to esperando o cara da LG sair do Portal aqui. Boa, to indo T. Mais um comigo aqui. Ah mano, morre não, morre não. Tp, tp, tp. Gasto Orb, tá? Tá. Menino 60, vamo rei, vamo rei. Domina essa rei de novo, rei é importante esse mapa aqui. Mega deles. Tá rushando ai pelo Cub, boa, boa. Pra morrer? Não, não, cai pra trás e pega a Heavy. Não, beleza. Tá fraco, velho, tá com vida. Tem um Rocket. Tô com os dois na Rocket. Tô com os dois na Rocket. Pega, relaxa, não dá cara não. Bagulha, tu não morrer agora, tu pega esse Mega. Vem, 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 vem. Vem, Mega teu, já vi ali onde eles estão. É três range, talvez machine. Tô ouvindo. É, então TP talvez LG. Ou Rocket. Peguei ele de Drone. Não esquece do Mega. Do Mega. LG, acabei de ver. Bem meados os dois, tomaram dano pra caralho, os dois T. Mega é agora, Heavy depois. 36 Heavy. Mega, desculpa. Tá. Tá, vou pegar Heavy. 44. Boa. Vou fechar a Cub aqui. Os dois T. Uma Hail Ranger. Pra cá, pra cá. Uma Hail Strogg indo T. Dá pra tentar rushar eles, hein. O Strogg tá aqui preso, eu acho. Boa, boa, boa. Tá, tô controlando o respawn. É Heavy agora o primeiro. Mais um Heavy. Morri de Hail pra eles. 15 Heavy. Gastei. Não sentar na Heavy. Tá fraco. Boa, boa. Domina Hail, não sai daqui. Mega por agora, mega por agora. Tá. Já tem um Cub. Muito fraco o Ranger. Heavy agora. Mega agora. Peguei, 35. Errei meu tiro. Ele tá indo Hail. É Heavy agora no 15. Tá aí, velho. 45 esse Ranger tomou bastante. Quer dizer, 45 Heavy. Os dois são muito fracos. Então, rush. Então, rush. Então, rush. Power up agora. 3 e 30. Boa, boa. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Já tô indo Mega. Mega é no 6. Tô contigo, se precisar. Eu seguro o Heavy. Eu seguro o Heavy. Pra ti. Se precisar. LJ comigo. Tem um Rocket. Arena, banana. Talvez eu morra. Vou morrer. Beleza. Quem tá mais fraco? O Ranger. O Hail, tá? Aí, tá aí, tá aí o outro. Não consegui, velho. Mega agora. Fiz nada nele. Eles não sabem o que o Mega é agora, eu acho. Ou pegaram? Pegaram, pegaram. Os dois Hail. O flag tá morto. Não, isso mora o Heavy. Heavy, 48. Tô fudido aqui no portal. O outro tá aqui também. Tá fraco, tá fraco. Tá, Mega primeiro, não esquece. Os dois tão indo T. Tô no Mega já. Mais um. Um de vida me errado, Ranger. No T. É Heavy agora. Esqueci de falar. Tô aqui no Heavy. Probe é Heavy, matei. Boa. Tô T. Nasceu o Hail contigo. Nasceu o Hail contigo. Nasceu o Hail. Os dois tão o Hail, tá? Tá. Mega primeiro. Tô Mega, tô Mega. Tô Mega. Tô Mega. Tô Mega agora. Tô em LG, tô em LG. Calma, calma. Deixa eu pegar a arma. Ah, o cara me acertou uma Hail. Vamos, vamos lutar nesse Heavy aí. Vamos lutar nesse Heavy aí. Tô contigo. Vou por baixo. Tu vai por cima. Tô em cima já. Um Hail em cima. Peguei. Precisamos ir, precisamos ir ganhar isso aqui. Tá fraco, Yupi. Peguei, peguei, peguei. É nóis, é nóis. É nóis. Tem uma maquininha. Embaixo de mim, comigo. Calma. Não morre, não morre. Fica vivo. Só preciso que tu fique vivo. Ah, levei um na cara. Peraí, me protege aqui. Toca a capa da gaita, véi. Tomo o Hail e o Strogg, pegou o Mega agora. Peraí, fica vivo. Preciso que tu fique vivo. Vou pegar Heavy. Tô muito Ranger aqui. Toca fraco, um indivíduo Ranger no LG. Tô caçando o Strogg. Tô com o Hail aqui. Tá sentado aí. Peguei, peguei. Três fraco. Mega primeiro então, tá? Tô aqui não, mas tô sem arma. Obrigado. Mais um T. Ai, miado. Tô meio que tô sem arma, velho. Tá bom, tá bom. Heavy agora, tá? Heavy, heavy, heavy. Boa, 50. Vamo comigo aqui. Não consigo te ajudar, eu tô Shotgun. Defende essa... Eu tô mirando... Eu tô mirando o Rocket. Tá. Comigo? Dois comigo. Errei nos dois. Vai Mega, vai Mega, vai Mega. Assim que tu nascer. Peguei, vai Heavy agora, vai Heavy. Heavy um pouquinho depois, não é? É agora, é agora junto. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Mas eu tô com a capa da Gaeta, preciso jogar de boa aqui. Um pouquinho. Tp, Spar. É, subiu aí? Travel? Sim. Tentando sobreviver, é Mega no... Eles vão pegar Mega. Joga pra Heavy. Joga pra Heavy, joga pra Heavy. Tá fraco o Ranger no arreio. Errei, me arreio. Caralho. Os dois são arreio, os dois são arreio. Estou indo contigo. Eu vou dar uma volta, velho. Pra gente não chegar nós dois pelo mesmo lugar. Vai agora, vai agora, vai agora. Peguei. Tá, tá. Mega aqui por agora. Mega no... É, no... 43, 44. Eu vou caçar tu... Talvez a 1T. Tô contigo, Mega. Tô contigo, Mega. Não morre, não morre. Não corre, não corre. Mega é teu. Tá em cima ainda. Tá em cima. Tomou 2A já. Boa, pega o Mega, pega o Mega. Mega. T1LG. 20, 22. Tá. Um barão escondido aqui. Tô ouvindo eles. Tp, um Rocket. Dei reio pra eles. Merda. Tá de... Boa, 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 boa. Perdeu reio. Tomou reio isso aí. Fica Mega tu. Eu vou heavy. Tomou reio. Tamo do lado baixo. Muito lado. Muito, muito. Ai, caí, caralho. Ele pegou heavy agora. 55. Vou duas rei e o Strog. Tá capa da gaita. Foi LG. Foi LG. Tem um T. Tem um T. Ranger T. Morreu o Strog. Vou ruxar então. Peguei o Strog. Mega. Peguei Mega. Heavy agora. Heavy já. Vencemos aqui. Dei reio nele. Mais um aqui. Tomou 100. Tô indo. Boa, boa, boa. Mais 6. Precisamos de mais 6. Tô segurando o T um pouco. Tomou reio no Mega. Um de vida. Mais um, mais um. Reio comigo. Tô aqui, tô aqui. Reio comigo. Ele pegou. Dois comigo. Peguei no Mega primeiro. Deus mais um 100. Mais um contigo. Tô aí. É quad agora, tá? Dei reio, dei reio já no Ranger. Puta, reio, pô. É nóis, é nóis, é nóis. Tem o Strog vindo. O Strog tá fora de posição. É tu. O Strog foi o Rocket. Vou ficar com o Tigre, velho. Os dois LG, os dois LG. Tá. Mais um frag. Mega é dele, se pá. E Heavy vai ser por agora. Tem um embaixo aí, velho. Puta, fugiu. Machine. Tá, só mais um frag. Eu vi um Tribal. Eu morro agora. Eu morro. Mais um aí. Nossa, essa porra desse negócio. Heavy primeiro, hein? Tá. Os dois tão Heavy. Não sei se já pegaram. Tá muito fraco o Strog. Peguei Mega no 3. Um comigo LG, eu acho. Tô lutando... Tô lutando... É... Heio. Calma, vamos jogar junto, calma, calma. Calma aí, é só um frag. Tem que dar dano pra caralho. Miado do Strog aí na... 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 Tô seguindo ele. Tô seguindo ele. Tô seguindo ele. Caralho, Strog um de vida, velho. Na... Na... Na Heavy. 71. Tô na merda. Peguei agora. Uma Hail Ranger. Entrou TP. Uma Hail Stro, entrou TP. Uma Hail Stro, entrou TP também. Quinta vrac, quinta vrac. Caraca. Pega... Pega a Green Armor aqui embaixo. Os dois tão meio... Meia vida. Spar. Menos 100 Strog. Menos 150. Os dois tão... Tô no Protection. Vem Protection aqui, hein? Tá, tá. Ah... Um tá dando Hail pela Rocket. Tomou 100, tomou 100. Boa caralho. Porra, dificuldade de fazer um frag na... Ah... 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 Ah. Ah... 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 Vou pegar um drink ali e já vem. Fala, guys. Ele fez o quê? Porra, então, aqui eles vão Atena e Slash, né, nega? Acho que tem um Dome, então, atrás do quê? A roda do Dome é que nós vai perdendo a hitbox, né? Perdendo a hitbox também, velho. Como é que tá a tua Slash ou a tua Atena, mais ou menos? Ah, porque eu não sei jogar, velho, eu joguei essa torre aqui. Já jogaste de Slash aqui? Já. Não será, velho, Slash? Eu vou de Atena, então, pra terminar fazer o domínio da Hale, e aí tu... Show que tu achar melhor Vizer ou Ranger ou... Vizer é forte também, né? É. Mas eu tenho certeza que eles vão puxar esses dois bonecos. E aí é muito acelerado, tá ligado? Que eles vão de um item pro outro. Você tem Thaís e Slash, então. Sabe, velho, se tu vê que... Tá dando merda depois de, sei lá, dois minutos de... De jogo, só troca pra um Vizer ou pra um Ranger. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O professor Void Void Vamos lá Você 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 O locutor Desse vídeo Qual pergunta Você Colocaria Colocaria Na prova Do professor Voidão Qual pergunta Eu colocaria Na prova É Pra molecada Responder no chat Aí Velho De quanto Em quanto Tempo Nasce uma Bubble Opa Tempo Tempo Dois Dois Oh Olha aí É que eu acho Que não é 30 segundos Não Velho Estou falando Fizeram uma pergunta Pra live Em quanto Tempo Nasce uma Bubble Acho que Bubble de HP É tipo Dez segundos Os burros Do caralho Dá pra gente Meter Dá pra gente Meter Também Athena Athena D1 Velho Também Acho que é ok E aí Domina aquela Rocket ali Tá ligado Sim Acho que eu vou No safe Então mesmo Do D1 Velho Pegar Rei fácil É E o Z Também Porra Desliguei o meu monitor Esqueci de desligar o monitor Onde eu Queria desligar o monitor Onde fica meu chat Tá ligado Eu desliguei o meu monitor Bem Vamo lá Nego Poco Tô pegando um Doom Também Acho que ele vai tocar Pra Slash É bait É bait Vai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que vem Vamo lá Vamo lá Vai Meiga se puder Eu tava Meiga Meiga Tem um Quad, dei 150 no Doom no Quad. Peguei, peguei o Doom. Tomou Hale, Athena. É Heavy primeiro, tá? Eles estão Hale. Heavy é nossa. Vamos jogar Mega. Segura essa Hale aí. Morri, morri. Mega deles, é. Heavy primeiro, hein? Morri, eu tô na merda. Passou um Hale já, o outro tá Catwalk. Caralho, boa. Pegou Heavy, 35. Eu tô Mega então. Caralho. Dei bastante nessa tena aí. Catwalk vindo do Doom, vai vir TP SPA. Morrer. Power up agora. Eles pegaram. Ok. Vai ter que iniciar SPA. Vai ter que iniciar SPA. Tão falando aí. Camaralho. Só que ganhamos Quad. Marmelada, marmelada. Vou aproveitar e vou no banheiro. Eu ganho o Quad na... na Moqueta. Na Maguila, no Maguila. Vai... no banheiro, então. Obrigado. 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 O que é isso, mano? Isso aí, macacão. Tô. Porra, marmelada fudida. Só porque nós tavam indo bem. Revelar uma estratégia logo no início. Já pede pra registrar em ato aí. É. Eu já tava com 717, falei, eu acho. Não sei eles, mas eu tava... Todas as armas e 300 de stack. Não sei não. É. E... E aí... O que é isso? 3, 2, 1, combina! Os dois estão catwalk. Nossa, que lixo. Eles estão mega já. Estou bem heavy. Os dois lutaram comigo aqui na heavy. Um na rei e outro está no meio de mage level. Arena. Os dois comigo ainda. Doom miado. Boa. Eu morrei, Athena. Menos 130 Doom indo pilar. Ah, tá bom que tomei essa rocket, velho. Eu morro, eu morro. É. Peguei heavy então. 38. Os dois estão quad já. Uma rei o Doom. Rico, matei um. É teu, teu. Eu estou toda mega. Nossa, nossa, nossa. Fica mega então, fica mega então. Eu estou aqui embaixo no pilar comigo. Acertei um. Vou heavy, vou heavy. Tá. Tem um hail que eu estou vendo. Tá, você vira. Estou procurando mega aqui, tá? Tá. 12 mega. Está hail ainda, está hail ainda. Tem um pilar, um pilar comigo. Tá. Estou atrasado aqui, velho. Estou indo, estou indo. Está aí, está aí, está aí. Estou colado aí. Não sei onde é que está a Tenna. Sei que heavy é antes então. Os dois. Um LG e o outro Quad. Já dei um Doom. Toma 50 na Rocket. Heavy up. É. Pega, pega. Tu pega, tu pega. 45. Nossa, que bosta, velho. Os dois Rocket. Fiz merda. Morrei o Doom? Tem um indo rei agora. Os dois na realidade. Tomou mais um rei, ó. Claro, estou indo Rocket. Arena, arena, arena. Oi. Tem um heavy lá. 45 essa heavy. Então, pega, pega, pega. Morri. Ele pegou? Peguei. Boa. Tem um indo hail, tem um indo hail. Acabei de ver. Não, não, não. Ainda está. Os dois aqui, SPA. Boa. Tem um green aqui. Tá. Um LG, acabei de ouvir. Shotgun. Rocket. Levou 50 já. Um mega aqui. Levou 100. Menos 200 e up, velho. 26 mega. Como é que esse filho da puta virou essa fight? Heavy eles vão pegar. Topo um hail, isso aí. Tem que ver pra onde está vindo a Athena. Tá aí, tá aí, tá aí. Sumou muito. Deixa essa hail pra mim. Tá bom. Vou pegar ele. O mega é 46. Tá, o heavy é um pouquinho depois. Se tu quiser garantir heavy. Quer dizer, mega. LG, tô vendo. Tô biscadinho aí. Vou por cima, tá? Tá. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Mas heavy tá por lá. Vou pegar heavy. Vou pegar heavy. 32. Lembra... Lembra mega ou não? 16, mais ou menos. 46. Tô morrei, ó. Atena. Errei no Doom. Tô morrei no Doom. Ah, cara. Errei muito tiro. Atena tá embaixo aí. Cai, velho. Errei o Nathana. Tomou mais uma. Não conseguiu ajudar. O Doom tá lá no Mega. Tá, tô pegando heavy então. Tá, pro LG. Mais um Mega. Tá. Pegou Mega ou era? 4 Mega. Eles entraram TP. Vamos subir junto aqui, ó. Miado Doom, hein. Tive que sair fora, tive que sair fora. Já, só não chego. Caiu... LG, o Doom. Acabei de ver. Em baixo de você aí. Peguei. É... Heavy primeiro então, velho. Ou tu pegou Heavy? Tem um Mega já. Tão sentado no Mega. Vou morrer aqui, talvez. Morrer. Marrei a Atena. Mas tá TP 1 agora. Tá. Catwalk. A Atena tá miada, hein. Tá, vamo destacar pro Fire Up aí. Uma Ray no Doom na Rocket. Duas Ray no Doom na ponte agora. Tem uma Ray embaixo aí na escada, se tu precisar. Tem uma Green Armor. Tem escada preso. Tem escada preso. Tem escada preso. Tem escada preso. Tá, tá. Eu vou pegar isso aqui. Tem uma aqui com cima comigo, eu acho. Não? Deve estar Ray no Spawn. Era Mega primeiro E Heavy logo em seguida Heavy to up, dei Heavy pra eles Os dois tão muito fracos, os dois tão fracos Eu manejei no fraco Heavy to up, pega Heavy Pega Heavy, pode pegar, pode pegar, pode pegar Tu tá embaixo mesmo? Tá, 34 Heavy Mega primeiro Tem um portal, portal embaixo do portal Tem mais um Pilar embaixo do Pilar Os dois tive que sair fora Uma Hail na Atena Uma Hail no Doom Calma, deixa eu pro tiro Mega agora É, vou pegar, vou pegar Pro Heavy já Boa, boa, boa Seis Tô mirando o portal, tem um portal Que isso, cara Tava completamente escondido Rocket, um aí Os dois Pilar Tô guardando o Hail Tô guardando o Hail Tem Hail nele aí Como assim, isso Eu também tenho a Hail Caralho Tô indo Mega Tem Mega antes Tem um Rocket presa É Já era Concede, 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 concede Dei hail pra eles e os caralho a 4 Heavy tá up, vou tentar roubar a Heavy só e vazar Heavy no 7 Ele tá na Rocket Pega a Tena aqui, ó Dei hail nela, dei hail nela Boa Tô lutando com a Tena aqui embaixo Os dois tão LG, eu acho, véi Não, não, não Tô morrendo a Tena Ter hail nela Boa Green Armor do Catwalk tá disponível Tô pegando Heavy, Heavy 44 Tem um Ponte Vou matar o cara da Ponte aqui Os dois Ponte, os dois Ponte comigo Pegou Mega 58 Mega Tô, a capa da Gaeta, tchau Tomou um Rocket Tomou Hail Tomou direct o Doom Ele tá indo Heavy, não sei porquê Tem um LG É, tem um embaixo aí na Shotgun Tô pegando Heavy Heavy no 16 Tô indo Rocket Tô fudido, os dois tão aqui Tá, errei o tempo do Mega na guerra Os dois tão me caçando aqui, velho Um Rocket Boa, boa, boa 14 é o Heavy 31, 14 Tomou hail Um Catwalk Tô indo Heavy Tô indo Heavy Peguei Heavy Tem um Hail Cad agora, hein Os dois Rocket Dei uma Hail na Tena Os dois Rocket, hein Um foi pro baixo Um foi pro baixo Errei meu tiro Errei dois tiros, velho Não acredito, velho Puta Ele tá Shotgun, tá atrasando Sim, eu vou tentar roubar essa Heavy Foda-se Ele tá me caçando aqui Heavy Ele tá, ele tá na ponte Tá na ponte, vai matar Morrer Mega é dele, cipá Acabou já, né Acabou, acabou Heavy agora Vou tentar roubar Green Armour debaixo da Shotgun é disponível Atena, Atena zoada LG tem um É Dei um Hail Dei Hail na Rocket Mega tá up, velho Vou pegar, então Tá 9 Os dois ponte A gente tem que ganhar essa Heavy aqui Tem posição já Tem um Hail Tem um Hail Caralho Os dois tão muito miados, velho Catwalk, Atena no Catwalk levou Mega é puro agora Ai Tá de boa, tá de boa 43 Heavy agora Heavy tá foda, velho É, é Heavy tá up, cipá É, power up, nego No 11h30, tá ligado, né Morri Acho que é bom conceder, velho Não sei, na real Talvez, talvez Ele tá catwalking no Hail E tem um Ele tá me caçando, tem um Hail Vai acabar, vai acabar Vai acabar É, Mega tá up Tá Vou pegar Se quiser pegar, pode pegar Não, fecha aí, fecha aí 38 Meado, meado na Rocket Aí Boa Acho que Heavy por agora, hein É, Heavy tá up Vou pegar 56 Rocket 1 É Cruzou o Catwalk Cruzou o Catwalk Tô morrer Os dois comigo Tomou muito Tomou muito Peguei Tem mais um Ponte Mega deve tá up agora É, Mega tá up, velho 21, Mega Atena tá Hail Eu tô meado Tô me restacando Ai, Caralho 36 Heavy se ela pegou agora Ah, Merda Tem um Tripod comigo Menos, muito meado Doon aqui no Catwalk Tô pegando Mega Peguei Mega Ele tá no Catwalk Ele tá no Catwalk Ele tá no Catwalk Ele foi rei, ó Só te fazendo Peguei a Atena Mega tá up Ele tá embaixo Vaza, 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 vaza Acabou o Spar Acabou, acabou É Heavy primeiro, tá? Dois comigo na LG Pega Heavy aqui Pega Heavy aqui Que eu tô fuzasso Vem no Mega 30 segundos Ei, 30 segundos Eles precisam fazer 6 Pregs em 30 segundos Sai daí se tu puder Sai daí se tu puder Eu vazei, eu vazei Muito fraco os dois Tá Tô só tentando ganhar tempo aqui, velho Eles não tem o que fazer Heavy up GG Boa, Gorilão Porra 38 Maralho, tio E eu nervoso Vendo tu lá embaixo Tirando 2x1 com os caras